Para os tártaros da Crimeia, a Rússia representa a repressão tsarista, fome, invasões e deportações em massa para a Sibéria. Os tártaros são uma minoria muçulmana instalada na Crimeia e representam cerca de 12% da população da península. A maioria vive em Batxixarai, uma cidade situada entre a capital e Sebastopol e o único reduto de resistência à separação da Crimeia da Ucrânia. Neste domingo, um milhão e meio de crimeanos devem ir às urnas para escolher entre a reunificação com a Rússia ou a permanência na Ucrânia, menos os tártaros, que decidiram boicotar a consulta. Representantes das minorias ucraniana e tártara denunciaram que o governo da Crimeia se prepara para falsificar os resultados do plebiscito para garantir a vitória da opção russa.